Se quereis saber o futuro do Fluminense, olhai para o seu passado. A história tricolor traduz a predestinação para a glória. Do sacrifício de Castilho ao suor de Germancano, nossa história nos trouxe até aqui para realizarmos o nosso maior sonho, conquistar a América. A benção João de Deus proteja o time de guerreiros no palco de nossas conquistas. Nos liberte da angústia e das lembranças dolorosas e nos permita ficar loucos da cabeça. Com o verde da esperança e o sangue do encarnado, pintaremos a América com as cores que traduzem tradição. A segurança de Castilho nas mãos de Fábio, a classe de Rebellina em Marcelo, a estrela de Fred em JK e a sintonia do Casal 20 em Cano e Ares. Pela glória eterna. Vitória, Fluminense.